Olá, boa noite, TV Esportes no ar depois de um fim de semana agitado no futebol. Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Brasileiro, divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, emoções não faltaram dentro das quatro linhas. Mas primeiro vamos apresentar os nossos convidados de hoje, começando pelo lado de lá, ele que é ex-jogador do Internacional, atualmente técnico de futebol, Clayton dos Santos. Boa noite, Clayton, obrigada pela presença. Boa noite, Cris, é um prazer estar aqui nesse grande programa. Obrigada. Temos também o jornalista e radialista agora da Rádio Inter, Hernani Campelo. Obrigada, Hernani, pela presença. Boa noite, Cris, é um prazer estar aqui na TVE. Parabéns pelo programa que, com pouco tempo no ar, já é um grande sucesso da mídia esportiva gaúcha. Obrigada. Temos também pelo lado do Grêmio, jornalista e narrador da Grêmio Rádio, Cristiano Oliveschi. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Cris, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite aí, segunda-feira. E temos também pelo lado do Grêmio, conselheiro gremista, Thiago Brunetto. Thiago, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite. E você também é nosso convidado a participar do TVE Esportes. É só acessar as redes sociais da TVE, pelo Facebook, Twitter ou também no nosso WhatsApp, que você confere aí na telinha. Manda a tua pergunta, o teu comentário aqui pra gente, que ao longo do programa a gente vai repassando aqui para os nossos convidados. Vamos começar então falando de Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio que está dando show. O Renato arrumou o time e na Arena o Vasco não teve muita chance ontem. O Tricolor procurou manter o domínio da partida, procurando o gol. O Vasco também ofereceu perigo à meta gremista, fosse com o Paulão de cabeça ou com o Mangues Cobar, desperdiçando boa chance. Os atacantes gremistas trabalhavam forte na frente. Pedro Rocha e Luan se revezavam em busca do gol. Até que no escanteio, Wellington faz pênalti em Jeromel. Lucas Barrios cobre e deixa o Tricolor na frente. No segundo tempo, o Grêmio saía em contra-ataques rápido e envolventes. E no final da partida, depois de troca de passes, Lagata Fernandes, de letra serve Luan, que só tem o trabalho de empurrar a bola para o gol. Grêmio 2x0 mantém a rotina. Foi um jogo difícil no início, né pessoal? Mas depois daquele gol ali de pênalti do Barrios, a coisa andou um pouquinho melhor. O Grêmio teve várias chances de gols, né? E conseguiu ampliar com o Lua 2x0. Está dando show mesmo, Thiago. Sexta vitória consecutiva do time titular em campo. Então, realmente, o Grêmio está jogando um belo futebol. Mas ontem o Vasco se surpreendeu na Arena. Porque o Vasco, ontem, jogou fechadinho, o Grêmio não tinha espaços. O pênalti que, na verdade, fez com que o jogo se abrisse para o Grêmio. Que aí o Vasco teve que soltar um pouco mais e o Grêmio conseguiu apresentar aquele futebol que está bastante envolvente, que a gente está vendo o time jogar. Pois é, e tu, Olivesc, como é que está vendo aí esse maio que já foi azul, a gente pode dizer assim, e esse junho que começou bem também, né? E a gente espera que continue assim, né? É o que a gente espera, que todo torcedor grêmio se espera. Porque o Grêmio passou por esse mês de maio, que sempre foi falado que seria muito difícil de passar por ele, porque tinha a Copa do Brasil, tinha a Libertadores, tinha também o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio passou por cima de tudo isso, passou bem. E o Grêmio está mostrando que tem elenco também. Isso é muito importante dentro de competições longas. Tem o Campeonato Brasileiro. A Libertadores aumentou também, nove meses de Libertadores. Copa do Brasil, agora tem a Primeira Liga. Ontem, a gente teve o acréscimo do Edilson e do Maipo, que voltaram e voltaram muito bem. São opções agora que tem o técnico Renato pela frente. Pois é, é uma boa dor de cabeça, na verdade, que tem o Renato. Há muito tempo, eu acho que o Grêmio não tinha um elenco tão qualificado, que nos deixasse realmente em dúvida, né? Porque saíram titulares que até então eram incontestáveis. Vou citar o exemplo do Bolanhos, que foi inclusive artilheiro do Galchão. E hoje já não se tem uma certeza de que o Bolanhos volta para esse time, né? Não sei o que tu acha, Thiago. O Bolanhos tem que ter lugar nesse time. O Renato vai ter que dar um jeito, viu? Porque o Bolanhos vinha muito bem. Estava assim, quem tu tira, então? É o problema do Renato. Se ele tem que entrar, é fácil. Eu quero saber quem é que sai. Não, mas na verdade, é bem o que o Olivesque colocou. Na verdade, o Grêmio é um ano bastante longo. E são quatro competições. A gente tem a primeira ali, que retoma agora, foi sorteada hoje também. Parece que é o Cruzeiro adversário. Jogo único lá. São quatro competições. E o Grêmio está jogando um futebol tão agradável de se ver, que o torcedor... Evidentemente, o que nós queremos é a Libertadores, é o tricampeonato. Só que, claro, com esse futebol que o Grêmio está jogando, a gente começa a ter mais expectativas. Mas no futebol tudo muda muito rápido também, né? Verdade. Se o Renato se atrapalha, também a coisa pode complicar. Clayton, tu como técnico de futebol, como é que está vendo esse Grêmio do Renato? Não, um grande futebol, né? Acho que todos... Não tem como a gente falar o contrário, né? Acho que o Grêmio está fazendo um grande futebol, com um jogo bonito, um jogo apoiado, um jogo de... Esse segundo gol, o jogo contra o Vasco, é o exemplo, né? Um gol que a gente fala no futebol, como se fosse um gol de dois toques, né? De rachão, dentro da área pequena. Mesmo com o Vasco dificultando, o Grêmio teve paciência e conseguiu criar. Então, o Renato conseguiu encontrar uma equipe. Eu ouvi, a gente procura estar atento. O Renato colocou que hoje o Maicon e o Edilson são reservas, né? Hoje o Grêmio tem esse time que está dando resultado e ele não vai mexer. E isso é importante. Acho que dá confiança para quem está jogando e, ao mesmo tempo, fazer com que quem machucou, treine, trabalhe forte, espere a sua oportunidade para provar que tem lugar na equipe. Acho que isso faz com que o grupo se fortaleça. Hernani, eu não vou te deixar de fora desse debate, porque tu fostes muito tempo radialista da Rádio Guaíba, acompanhou muito tempo os dois clubes, agora está com esse novo projeto, com a Rádio do Internacional, a Rádio Colorado. Eu quero saber de ti, tem acompanhado o Grêmio? O que você está achando desse time do Renato? Eu não tenho visto o Grêmio jogar muito. Ontem, inclusive, não vi o jogo. Mas o Grêmio vem jogando muito bem, principalmente o que destacaram o Thiago e o Cristiano, e o próprio Clayton. O Grêmio hoje tem um grupo muito equilibrado, né? E nós, no Brasil, acho que a gente tem que disseminar essa ideia de parar com essa mania de querer achar que um time de futebol tem que ter 11 titulares. O time de futebol há muito tempo não é formado por 11 titulares. O time de futebol é formado por 18, 20, 22 jogadores. 11 não ganham o jogo. Quem ganha jogo é um elenco. E o Grêmio hoje tem um elenco muito equilibrado. O Renato encontrou no Ramiro um jogador versátil, um jogador que faz uma função semelhante ao que fazia o Juliano. E se lá atrás, há um, dois anos, a gente fosse comentar isso, que o Ramiro pudesse ser o substituto do Juliano, ninguém entenderia. E o Renato, com a sua sapiência, criou e conseguiu adaptar o Ramiro nessa função. E o Ramiro vem sendo um jogador muito importante do Grêmio. Há muito tempo já é um jogador importante, jogador versátil, mas também nessa função do Juliano. Então, acho que o grande mérito do Renato é saber, é conseguir utilizar vários jogadores, dar ao Grêmio, além de um time, um elenco com uma coletividade que está colhendo bons resultados. E o mais importante, Cris, é que o Grêmio, ele tinha dificuldade, né? Teve com o Roger, teve com o Renato no passado. Dificuldade de jogar com o centroavante, de origem. E hoje está se adaptando ao Bairros, né? E o Bairros vem fazendo muitos gols e o Grêmio conseguiu encontrar essa maneira. Por isso que agora tem o Miller para voltar, né? E vai ser bem complicado para o Renato, mas eu acho que ele tem a sabedoria e, como falou o campeão, eu acho que tem tudo para dar tudo certo. Pois é, o Bairros é o artilheiro do Grêmio, tem uma média de superior a um gol por partida, né? Sendo que ele não começou todos esses jogos. O Luan ontem fez gol também e vem se destacando, mesmo quando não faz gol, tem tido boas atuações, né? O Pedro Rocha, aí se fala talvez no Pedro Rocha por ser mais novo, né? Mas a gente sabe também a importância que ele tem no time do Grêmio. Onde é que vai entrar o Bolanho, Thiago? Eu não estou vendo o lugar. Não podem sacrificar o Pedro Rocha. O Pedro Rocha está jogando... O Pedro Rocha, na verdade, é aquela explosão que ele tem, é algo fora do comum. Às vezes ele chega na área, acaba perdendo os gols do torcedor, fica um pouco impaciente, mas ele paga um preço que o Luan não paga. O Luan pagou no início, aquela impaciência do torcedor... E não é só o Grêmio, o torcedor internacional também tem uma impaciência com o jogador que é da casa. E o Luan, como está mais tempo no time, ele já não tem mais essa impaciência daqui bancada. O Pedro Rocha ainda enfrenta isso, mas o Pedro Rocha tem aquela... A explosão dele é um toque diferenciado no Grêmio. Nós devemos o pentacampeonato da Copa do Brasil aos dois gols maravilhosos do Pedro Rocha no Mineirão e aquela arrancada do Jeromel no segundo tempo. Foi aquilo que nos deu o pentacampeonato. Nós estávamos há 15 anos na fila. Então a gente brinca ali nos jogos, o pessoal começa a vaiar, você merece mais 15 anos de fila se vaiar o Pedro Rocha, né? Porque é isso. Agora, é impressionante como aqui no Rio Grande do Sul, historicamente, se tem dificuldade com o garoto da base. Não se tem tanta paciência com o jogador criado nas divisões de base de Inter e de Grêmio. O Clayton e os seus companheiros da época no Internacional sofreram muito isso. Tantos jogadores da base que não conseguiram ter a sequência no Internacional naquela época e vinham outros de fora e acabavam não dando um resultado tão melhor, mas tendo muito mais tempo para se firmar na equipe. E até hoje, hoje muito menos, Thiago, eu observo, mas até hoje ainda se observa esse fenômeno, né? Eu tenho. O pessoal pega no pé do jogador da base. É um negócio impressionante. Pois é. E no Inter, vamos falar de Inter também. Será que no Inter também o pessoal pega no pé dos jogadores da base? O Inter que entrou em campo no sábado, no estádio Beira Rio, e de novo, mesmo com um técnico novo, o objetivo era reencontrar o caminho das vitórias, mas não veio diante do Juventude. Não foi bem o que aconteceu, mesmo o Internacional saindo na frente. O Juventude começou levando perigo à meta de Danilo Fernandes. O Inter também respondia pelo lado esquerdo com Carlinhos, servindo o ataque. Do lado do Inter, da Alessandro, cobrando falta, exigia do goleiro Matheus. Do outro lado, Bruno Colasso, por pouco, não abriu o placar. Mas foi no começo da segunda etapa, depois da troca de passes de cabeça entre Carlinhos e Carlos. A bola sobe para Nico Lopes fuzilar e colocar o Inter na frente. No gol, o Inter ainda teve chance de ampliar com Carlos. O Ju foi à frente e deu trabalho ao goleiro colorado. Mas, aos 38 minutos, cruzamento para a área e Thiago Marques com estilo entre os zagueiros deixou tudo igual. O gol abateu o time colorado, que por pouco não viu a equipe caxiense fazer o segundo. Parece que Guto Ferreira terá muito trabalho e pouco tempo. Pois é, o Inter com 5 pontos, está na décima colocação da Série B e ainda não venceu em casa e tem menos de 50% de aproveitamento. É preocupante, Clayton, essa realidade do Inter ou ainda é muito cedo? Eu estive no Brasil, até como treinador de futebol, a gente fica muito preocupado. Porque antes eu ia ver jogos com uma outra cabeça, com uma outra visão, de ter mesmo torcedor ou como ex-jogador ou como jogador. Hoje a gente avalia muito a parte tática, alguns conceitos aí do jogo e a gente não está conseguindo enxergar isso. Como a gente elogia, elogiei agora o time do Grêmio, a gente não consegue ver ali uma boa compactação, um time aproximado, a gente não consegue ver um jogo apoiado, uma troca de passes. O Inter ainda não sabe se joga no bloco alto ou no bloco médio ou baixo e várias vezes durante o mesmo jogo oscila isso. Jogadores alternando posicionamento, depende muito de uma bola do Alessandro achar um passe, de uma jogada individual. Então a gente fica muito preocupado. Torço muito para que o Guto consiga achar uma equipe ideal, consiga achar primeiro um esquema ideal. ele já no intervalo trocou o esquema que veio a ser feito pelo Zago e colocou o esquema num 4-2-3-1 e até achou o gol, mas mesmo assim o Inter não conseguiu se encontrar porque tudo demanda treinos, demanda paciência. Então a torcida vai ter que ter um pouco de paciência. Ela perdeu paciência com alguns jogadores, até com o Lino da Base também que foi o Léo Ortiz que acabou o jogo muito vaiado. E não adianta querer nos colocar a culpa em alguém. Eu acho que é um conjunto de erros e agora é adaptar isso. Tem muito tempo, o Inter com certeza tem condições de ter o acesso, de conseguir ser campeão da Série B, mas a gente fica preocupado com essa parte, com os conceitos do jogo de futebol. Pois é, e o mais preocupante, Clayton, é que amanhã contra o Figueirense o Inter vai ter uma série de desfalques. Teve jogadores que nem viajaram para a Santa Catarina, o Léo Ortiz, o Wendel, o D'Alessandro, Rodrigo Dourado, Edenilson e Nico Lopes. É metade do time, ou seja, vai ser um time totalmente novo mais uma vez, justo no início do Guto Ferreira que também não está tendo muito tempo para trabalhar, nem vai ter, porque agora as rodadas são de 3 em 3 dias. é, Cris, mas é diferente do Grêmio, vai com vários desfalques, mas o Inter com todos os jogadores que você citou não vem fazendo bons jogos também. Então, acho até que foi coisa da dificuldade da comissão técnica de poupar ou retrenar esses jogadores, vão ficar aqui fazendo um treino, de repente, parte física, alguma coisa que o Guto viu a direção e vai dar chance para os jogadores que de repente estão precisando de uma oportunidade. Eu acho que o Charles, eu lembro que começou o campeonato gaúcho, era o Príncipe Charles, foi o Moral Geando e do nada o menino nem entrou mais. Então, acho que vai ter uma oportunidade também. O Brenner, que também fez muitos gols no gauchão. Então, acho que é a maneira de dar uma oportunidade, acho que vai ser bom e tenho certeza que esses jogadores vão dar conta do recado porque precisam, porque se eles também não manterem um nível bom, não tiver um nível de atuação bom, boa, com certeza o Inter vai ter que buscar mais jogadores e eles que já são reserva vão ficar aí de terceira opção. Então, acho que é uma oportunidade boa e acredito que o Inter vai fazer um bom jogo com esses jogadores. É verdade, é uma oportunidade boa para o Guto, embora ele já conheça os jogadores do Inter, mas para ele poder realmente ver as opções que ele tem para montar esse time do Inter nacional. Não sei se vocês concordam que daqui a pouco para o Inter, por um lado, foi até melhor não ter avançado na Copa do Brasil, venceu o jogo contra o Palmeiras, foi muito bem até na partida, mas em razão do placar agregado da vitória lá do Palmeiras de 1 a 0, acabou saindo fora da competição. Vocês veem que às vezes num ano atípico como Série B para o Internacional talvez tenha sido até melhor para conseguir focar na segunda ano? Pode falar, Thiago. É do co-irmão, mas está liberado. São competições que é diferente da situação do Grêmio Internacional, dividiria duas competições, se bem que também tem a Primeira Liga, mas é mais radiante. Mas nunca é bom festejar uma desclassificação, o vencedor não gosta disso, o diretor não gosta disso e também a Copa do Brasil seria para os jogadores do Internacional o grande atrativo, que tem jogadores ali que a gente, pelo menos pelo que esses partidos do final de semana eu não olhei, mas um jogo anterior do Internacional parece que estão com uma vontade de jogar a segunda divisão, não se deram conta que são 38 rodadas de segunda divisão e vai ter que ficar entre os quatro primeiros. Então, ter Copa do Brasil daria um alento um pouco maior para os jogadores que eles agora não vão ter. Mas o Internacional jogou bem contra o Palmeiras porque o Palmeiras entrou em campo no segundo jogo ganhando de 1 a 0. Sim. E aí, isso que definiu toda a disposição do jogo. Aí quando o Internacional, claro, com muito mais vontade virou o placar 2 a 1, aí o Palmeiras passou a ter e fez o gol nos últimos 20 minutos de jogo e o jogo foi para o Palmeiras. E aí o Inter fez o gol muito cedo, né Hernani? Isso acabou contagiando um público bom no estádio de Beira Rio porque realmente era um clássico, um jogo super importante. Foram 42 mil pessoas quarta-feira passada no Beira Rio. O Inter jogou bem contra o Palmeiras, já havia jogado bem contra o Corinthians, fez boas atuações na Copa do Brasil. Mas quando tu falaste dos treinamentos dos jogadores que não estarão no jogo de amanhã em Florianópolis e não viajaram para Santa Catarina, o Guto, inclusive, hoje à tarde comandou o treino no centro de treinamento do Parque Gigante para os jogadores que aqui ficaram. Então, a não ida de alguns jogadores muito tem a ver com essa questão do treinamento e o próprio técnico, o Guto Ferreira, fez questão de ficar em Porto Alegre para acompanharem e comandar o treino da tarde junto com o André Luiz, com o Adair e com os seus assistentes técnicos e viajam amanhã para Florianópolis para se incorporar à delegação que lá já está. Pois é, interessante isso, desculpa, porque geralmente isso não acontece, geralmente o treinador ele viaja junto com toda a delegação para uma partida. Acho muito importante nesse momento de chegada do Guto, o Guto estar no treino desta tarde, mostra o tamanho do comprometimento que o Guto tem com o Internacional, um profissional extremamente identificado com o Inter e que fez questão de ficar em Porto Alegre hoje para comandar o treino à tarde no Parque Gigante. E para o jogador que fica aqui isso é valorização. Com certeza. Com certeza, por mais que o Adair seja um auxiliar que esteja aqui no dia a dia, o treinador ficar, o treinador estar olhando o treino e isso valoriza muito. Valoriza muito e eu como treinador eu sei disso, eu sei que é diferente eu estar olhando o treino e eu não estar olhando. E até porque o Guto ele tem que correr quanto tempo, e quanto mais ele conhecer os jogadores, conhecer características, conhecer o que ele pode tirar desses jogadores é melhor. Então o Guto está fazendo uma troca bem inteligente porque ele viajaria, estaria no hotel deitado e os caras estariam aqui. Então eu acho que foi uma troca inteligente e ele vai mais adiante colher frutos dessa escolha. O que você ia comentar, Oliver? Eu tinha perguntado antes da questão se foi bom ou não foi a desclassificação do Inter na Copa do Brasil. Eu vou falar aqui como gremista e eu sou gremista mesmo, estou aqui com o distintivo do Grêmio e tudo mais. Para mim foi maravilhoso ser desclassificado da Copa do Brasil que cai ainda mais do que na Série B. Você não quer saber de Grenal então? Não, mas não tem, né? Esse ano não vai ter quem sabe na primeira liga, né? Mas isso aí a gente joga um pouco mais para frente. No cantor lá do Gaúcho já teve, né? Pois é, mas não teve vitória de quem? Foi um empate? Pois é, então. Empate. Fica naquelas. Mas assim, eu vendo como torcedor, eu... Para mim não muda muito ele ser eliminado agora, ser eliminado depois, eu quero mais que seja eliminado mesmo respeitosamente aqui os meus amigos. Mas eu estou aqui representando a Grêmio e depois a Internacional caiu. Exatamente. Tá bom, tá justo. Agora a gente vai conferir como é que foi o desempenho dos times gaúchos na Série C e D neste final de semana. Pela Série C, o Ipiranga de Erechim mesmo jogando em casa não passou de empate diante do Macaé. Como resultado, o Ipiranga sai do G4 no Grupo B. Pela Série D, o São Paulo de Rio Grande foi a Brusque e não resistiu ao time local. 3x1 Brusque. Já o Novo Hamburgo jogando no estádio do Vale venceu de virada o Inter de Lages e está em segundo no Grupo 16. E o São José foi a Cornélio Procópio no Paraná e venceu o PSTC 3x1. Com o resultado, Zequinha é líder do seu grupo. O Brasil de Pelotas e o Inter parece que estão disputando quem é a segunda força gaúcha aí na Série B. Até porque o Juventude que a gente nem falou ainda mas já é um grande destaque. E o Ipiranga, será que consegue se juntar aí a esse grupo ou vai ficar no grupo do próximo ano? O que vocês acham? O Ipiranga empatou ontem em casa, já conseguiu uma vitória em fase anterior, está num grupo intermediário da Série C. O Ipiranga mudou muito o elenco para o Campeonato Brasileiro, então tem um pouco de dificuldade no início, mas é um time que eu acredito que vai fazer um campeonato tranquilo, não vai correr grandes riscos. Não sei se chega a ter força a subir para a Série B, o Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato muito equilibrado também, principalmente o grupo onde está o Ipiranga é o grupo mais forte, isso fica claro porque é um grupo sul-sudeste praticamente e o outro grupo é um grupo dos clubes do centro-oeste, norte e nordeste do país, todo ano é assim na Série C e acaba sendo este grupo onde estão os clubes gaúchos, aí esteve Juventude, o Brasil, agora está o Ipiranga, o grupo tecnicamente mais forte. Mas acredito que o Ipiranga vai conseguir fazer uma boa campanha assim, ontem saiu ganhando e acabou cedendo o empate no decorrer da partida e foi um empate ontem assim, olhando a distância sem acompanhar o jogo, preocupante porque o Macaé não fez um bom campeonato carioca, não vem com uma boa estrutura, é um clube que está com muitas dificuldades no extra-campo, não é um forte candidato na chave do Ipiranga, então ontem particularmente eu esperava uma vitória do Canarinho. Pois é, o Hernani acompanha bastante o futebol do interior, assim como o Clayton que trabalhou recentemente no Aimoré e acabou até, Clayton, caindo nas quartas de final para o São Luís que conseguiu o acesso à Série A do Gauchão. Como é que tu vê essa ascensão do São Luís e também do Avenida e como é que foi o teu trabalho no Aimoré? O trabalho foi muito bom, a gente sabe que futebol a gente analisa muito o resultado, a gente pegou o Aimoré no passado da Copinha, tivemos que remontar o grupo, remontar todo o trabalho, a gente conseguiu fazer chegar numa semifinal da Copinha, perdemos no Novo Hamburgo, que tinha seis jogadores do time campeão gaúcho, nós tínhamos montado a equipe com 15 dias, foi um grande trabalho, a direção resolveu me manter para o acesso, a gente fez uma grande campanha, a gente, com toda a dificuldade, mantemos alguns jogadores da Copinha, a gente sabe a dificuldade que tem o Aimoré hoje em termos financeiros, a gente enfrentou o Avenida duas vezes, empatamos duas vezes e o Ijuí, o São Luís, a gente empatou em casa e perdeu fora, a gente teve grandes oportunidades, bola que bateu na trave, um pênalti que é muito discutível, mas o São Luís fez uma excelente campanha, então é merecedor, o Novo Avenida foi o líder da nossa chave, também uma equipe forte, uma equipe com uma estrutura muito boa, então são duas equipes com estrutura, com torcida, equipes fortes, que mereceram esse acesso e eu tenho certeza que vão fazer uma grande campanha por ano que vem. E eu sou testemunha, Cris, do trabalho que o Clayton fez no Aimoré, do excelente trabalho que o Clayton fez no Aimoré, especialmente no início do trabalho que ele referiu lá por julho do ano passado, quando o Aimoré havia caído no Campeonato Gaúcho, o clube estava vivendo uma turbulência muito grande e havia uma disputa interna, inclusive uma discussão interna se jogaria o segundo semestre ou não e ele estava por não jogar até que poucos dias antes de começar a competição decidiu jogar e acabou contratando o Clayton e o Clayton em poucos dias montou um grupo que tinha excelentes jogadores como por exemplo o Wesley Centroavante, ex-Grêmio, ex-Cruzeiro, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Boa Esporte de Minas Gerais lá com o Julinho fez uma grande partida semana passada em Florianópolis contra o Figueirense na vitória do Boa 2x0 o Wesley foi um dos melhores em campo e o Aimoré só conseguiu montar aquele time bom no ano passado graças ao Clayton e ao prestígio do Clayton e ao conhecimento do mercado que o Clayton tem ele conseguiu buscar jogadores que confiaram na palavra dele para trabalhar no Aimoré e fez um grande segundo semestre e esse ano foi mais ou menos a mesma coisa clube com muitas dificuldades clube histórico clube muito importante no Rio Grande do Sul mas que tem tremendas dificuldades que conseguiu fazer ser competitivo na divisão de acesso muito graças ao trabalho do Clayton que está se revelando nesse pequeno nesse ano aí tinha tido talvez outros trabalhos antes mas nesses últimos 10 meses para mim se revelou um treinador que merece ser olhado com mais atenção aí na sequência pois é o Hernani fez muito trabalho pelo interior inclusive participando das rádios do interior né Hernani e nos clubes na Ubra no Cruzeiro muitos anos trabalhando de futebol lá na Ubra onde tive a felicidade de trabalhar com o Maninho Fabiano Daites hoje técnico do Avenida que subiu para a primeira divisão e com o Paulo Henrique dois particulares amigos dois grandes amigos dois profissionais que se prepararam muito e gramearam muito sofreram muito no interior nos últimos 10 anos e merecem hoje estar colhendo esses acessos tanto o Fabiano Daites o Maninho que é daqui da região de Novo Hamburgo quanto o Paulo Henrique Marques que é lá de Santa Rosa que foi zagueiro do interior e os dois tive o privilégio de trabalhar com eles na Ubra e desde então formamos uma amizade muito grande e a gente acaba tomando conhecimento desse futebol que muitas vezes fica à margem da mídia mas é que é o futebol onde tem muita disposição muita entrega e tem grandes profissionais que se formam que acabam jogando como o Clayton jogou em grandes clubes Inter, Flamengo e que vão para o interior depois de encerrar a carreira para se encorparem como técnicos amadurecerem como técnicos isso é muito importante e o mais legal disso é no jogo de Juiz tu falou do Paulo ele teve a hombridade a humildade depois do jogo nós estávamos tomando banho aí bateram na porta lá e ele foi lá falar comigo no vestiário ele disse que nem costuma fazer isso e deu parabéns e falou que para eles era a final antecipada que eles sabiam que se passasse por nós eles conseguiriam acesso e a gente viu várias mensagens nas redes sociais colocando que o jogo difícil foi nas quartas de finais eles acabaram ganhando do Inter por 4 a 1 e o nosso jogo foi um sufoco até as 48 nós tivemos uma chance ainda precisava de um gol o empate com gols era nosso aos 48 o goleiro deles fez uma defesa que consideraram a defesa do acesso e o goleiro foi eleito o melhor em campo em todos os meios de comunicação então a gente fica feliz pelo trabalho o Jonathan o Jonathan o experiente goleiro ex-pelotas ex-juventude muito bom goleiro então a gente fica feliz e triste que o resultado não venha mas também feliz de as pessoas reconhecerem meu trabalho reconhecer o trabalho de toda a minha comissão até deixo um abraço para a minha comissão técnica que também não é só o Clayton que estiveram comigo me dando muita força que é o Leonardo Severiano meu auxiliar técnico o Jefferson Ramos meu analista de desempenho o Gilson Dias treinador de goleiros e o Gregory preparador físico são pessoas que que tiveram comigo mas também o Paulo o massagista o coração o Alexandre Ropeiro o Alex Ropeiro são pessoas que são pouco faladas mas são pessoas que engrandecem muito o trabalho de treinador o treinador sem essas pessoas não consegue fazer nada com certeza tá certo sabem muito os dois sobre futebol interior e é bacana mesmo esse reconhecimento mas vamos seguir falando de Gauchão porque já estão definidos como nós falamos os dois clubes que voltam a seriar do campeonato gaúcho para os torcedores de São Luís de Juí e Avenida de Santa Cruz a semana começou com muita comemoração vamos dar uma olhada nos registros feitos por alguns torcedores da festa dessas duas equipes depois de golear o Inter de Santa Maria por 4 a 1 a festa rolou solta em Juí na região noroeste do estado clima parecido com o de Santa Cruz do Sul depois do Avenida empatar em 1 a 1 com o Lajadense agora os dois times disputam a grande final para ver quem fica com o caneco parabéns para as duas equipes e aí foi merecido mesmo o campeão e o Avenida é o rei do acesso até brinquei ontem nas redes sociais ontem eu ouvi o jogo pela Rádio Gazeta de Santa Cruz do Sul assisti pelo Facebook pelo live do Sportier a transmissão do jogo e ouvi pela Rádio Gazeta lá de Santa Cruz do Sul que inclusive como comentarista tem o grande radialista Regio Zoyer que muitos anos trabalhou aqui em Porto Alegre grande Regio que era um cara que eu não sabia que ele estava lá que legal me espelhei muito teve os nossos jogos ali sempre falei com ele me espelhei muito no Regio que foi um grande repórter setorista aqui em Porto Alegre do Internacional e pela Rádio Gaúcha mas o Avenida é o rei do acesso porque de 2008 para cá são 10 campeonatos gaúchos da divisão de acesso da Segundona como queiram e o Avenida subiu 4 vezes é de 3 em 3 anos 2008 2011 2014 2017 como eu estou numa fase paz e amor esse é o lado bom sobe de 3 em 3 anos só que para subir acaba caindo tomara para o Avenida que o Avenida consiga se manter mais tempo mas é o rei do acesso são 4 acessos nos últimos 10 anos o Periquito de Santa Cruz do Sul e a gente sabe a dificuldade estrutural dos clubes do interior também para se manter vocês viajam sempre nos jogos e acompanham a gente sabe a gente passa por aquilo a gente vê as dificuldades dos clubes e a gente torce muito para que São Luís para que a Avenida abrilhantem ainda mais o Campeonato Gaúcho deem uma brilhantada no Campeonato Gaúcho porque precisa porque precisa é o campeonato que eles têm é a maneira que eles têm de se mostrar a gente viu o Novo Hamburgo esse Campeonato Gaúcho que fez uma baita uma campanha eliminou o Grêmio eliminou o Inter foi campeão o próprio Caxias também foi o destaque exatamente então a gente e o Caxias subindo né no ano que subiu ainda fez uma baita uma campanha então a gente torce para São Luís para a Avenida para que sigam o trabalho realmente né que se mantenham certeza é a qualificação do Gauchão eu torci a Cris eu acho que falando do Novo Hamburgo a gente eu tinha a oportunidade de enfrentar o Novo Hamburgo três vezes né a Copinha três vezes e já era a base do time campeão seis jogadores isso que eu quero falar uma coisa que pouca gente lembra que eu tenho destacado quando eu posso o meio campo do Novo Hamburgo deste ano era o mesmo meio campo do Novo Hamburgo no Gauchão do ano passado isso é sequência e os jogadores estão aí exatamente isso Juninho, Jardel Amaral e o Preto e eu quero o Matheus goleiro então o que eu quero dizer para os clubes para os dirigentes eu sempre falo isso como tu falou eu vim de uma família de clubes grandes de grandes estruturas financeiramente é outro mundo mas o que eu quero dizer para os dirigentes do interior principalmente São Luís a Avenida que subiram é que tentem eu acompanho as redes sociais de São Luís que eles estão fazendo esforço que tentem jogar o segundo turno o segundo semestre é importante porque tu parar o clube e abrir em novembro para jogar um gauchão a chance de cair é muito grande muito grande então se tu conseguir fazer o exemplo do Novo Hamburgo de manter uma base de trabalhar o segundo semestre e chegar já no gauchão com uma equipe formada com uma base tu tem grande chance de se manter como fez o Caxias no grande quebrado também não caiu e principalmente além disso também apostar mais na base os clubes do interior os clubes de menor investimento como eu gosto de dizer e aí inclui Cruzeiro os clubes aqui da região metropolitana o Aimoré e o Aimoré tem um júnior muito forte já há vários anos quanto mais tiver juniores um bom trabalho na categoria sub-20 menos vai gastar no profissional porque tu consegue completar o elenco para tu jogar um campeonato que hoje tem que ter 30, 32 jogadores se tu fizer um júnior forte tu não está gastando dinheiro tu está economizando porque desse júnior forte 10, 12 jogadores vão estar no elenco profissional e o teu custo da tua folha vai diminuir então colocar o júnior em campo fazendo trabalho no sub-20 é economia para os clubes de menor investimento não é gasto bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre Grêmio e Inter e também sobre o trabalho dos meninos aí na Rádio Colorado e também na Grêmio Rádio a gente já volta é rapidinho o intervalo Estamos de volta com TVE Esportes lembrando que você pode entrar em contato conosco através das redes sociais da TVE pelo Facebook, Twitter ou também pelo nosso WhatsApp que aparece aí na telinha tem para todos os gostos mande a sua pergunta ou o seu comentário aqui para a gente vamos falar um pouquinho de outros esportes a gente começa esse segundo bloco então dando uma pausa no futebol e contando para vocês que em Porto Alegre o Centro Cultural Ordem do Dragão tem um método de treinamento que une várias artes marciais entre um golpe e outro os praticantes trabalham a mente e o físico em busca do autoconhecimento do equilíbrio e também do bem-estar neste tatame a agressividade não é sinônimo de violência e sim uma forma de extravasar a força física e trocar energia através de um treinamento que mistura técnicas de artes marciais como judô kickboxing kung fu tai chi chuan jiu jitsu entre outras o Centro Cultural Ordem do Dragão transforma corpos e mentes trabalhamos como um laboratório de investigação científica no estudo da mente do corpo relacionado a arte marcial as suas filosofias e também as ciências holísticas ser um adepto do nosso sistema não significa que você vai treinar com a gente aqui e se tornar um grande lutador não mas pode ter certeza uma pessoa qualificada sim os praticantes estão sentindo na prática as mudanças muitas coisas de habilidade física a mente também a rapidez mental e memória agilidade força equilíbrio o nosso sistema ele é um sistema que vem evoluindo progressivamente ao longo dos anos e com uma preocupação não só na arte marcial mas também com o desenvolvimento humano então a gente foca por exemplo a questão emocional a questão também espiritual o que de certa forma nos torna não somente uma arte marcial mas uma ferramenta de desenvolvimento pessoal a academia também tem o toque feminino da mestre Juliana que faz um trabalho específico com mulheres a gente trabalha de forma particular vendo a importância e analisando o que cada um precisa de forma individual é como podemos ver as técnicas aplicadas no centro vão além da busca pela eficácia dos golpes é um trabalho feito de dentro para fora seguindo os preceitos da cultura oriental e Porto Alegre venceu o dia do desafio sobre a cidade de São Paulo vamos conferir o dia do desafio foi marcado pela disputa entre Porto Alegre e São Paulo e os gaúchos venceram Porto Alegre mobilizou 33,94% da sua população enquanto a capital paulista atingiu a marca de 21,48% o evento propõe que as pessoas façam pelo menos 15 minutos consecutivos de qualquer tipo de exercício físico como forma de incentivo à qualidade de vida no estado do Rio Grande do Sul 493 municípios realizaram ações estimulando atividades físicas num total de 3,1 milhões de gaúchos o dia do desafio começou no primeiro minuto do dia 31 de maio e contou com a presença aqui em Porto Alegre do atleta olímpico Robson Caetano mas desafio mesmo é a gente ver um filho de um craque se tornar craque também e olha o que acontece nós já mostramos aqui no TVA Esportes o filho do craque Cristiano Ronaldo cobrando falta e comemorando igual ao pai aquele soco no ar que nem o Pelé que todo mundo imitava mas esse vídeo que você vai ver agora mostra que a fruta não caiu mesmo longe do pé como diz o ditado dá só uma olhada depois da final da Champions League quando o Real Madrid time de Cristiano Ronaldo saiu campeão o garoto foi brincar com a bola e aí olha esse lance drible de efeito passou por dois e um golaço será que vem por aí um novo fenômeno do futebol mundial? e a gente tem aqui hoje dois craques também que são jornalistas identificados com os seus clubes e que fazem parte de uma proposta cada vez mais interessante aí para os times de futebol e para as suas torcidas obviamente é o exemplo dos gremistas que gostam de acompanhar a Grêmio Rádio e acompanham a narração aí do Cristiano Olivesco descontrole total quem ainda não ouviu deve conferir e tem também o a Rádio Colorado com o Hernani Campelo que está iniciando aí esse projeto e caso os gremistas ainda não tenham escutado nós vamos mostrar um pouquinho de como que funciona esse descontrole do Olivesco porque a gente tem a gente separou aí alguns áudios para ele nos contar é bem diferente o trabalho de vocês eu imagino porque vocês trabalham com paixão o campeão fez um caminho inverso ele está fazendo um caminho inverso do que eu poderia fazer no caso eu já comecei na comunicação do Grêmio já comecei trabalhando com aquilo que me movia porque o futebol move todo mundo e a minha paixão sempre foi o Grêmio desde piar então o nível útil ao agradável pode-se assim dizer então a gente trabalha aquilo que a gente faz a gente faz com paixão e na Grêmio Rádio eu posso gritar eu posso comemorar e o torcedor vai se sentir representado porque eu estou fazendo aquilo se eu fizer isso aí numa outra rádio aí cito Rádio Guaíba Rádio Gaúcha Rádio Bandeirantes Rádio Granal não é não é o público o público que está ouvindo essas rádios que são ditas comerciais não está buscando aquilo agora o torcedor que está buscando aquela narração que é de gremista para gremista que é a Grêmio Rádio Umbro hoje a gente pode fornecer para o torcedor porque a gente já saiu da arquibancada e agora está ali tendo o microfone na mão vamos acompanhar o descontrole então para quem não conhece a gente tem o VT aí vamos ver bola de uma vez agora o Pedro Jeromel afasta de qualquer maneira do interior da pequena área e o Grêmio vem no contragolpe tentou sair o Ramiro o Ramiro perdeu essa bola mas deu certo acabou dando certo o Ramiro fez a boa abertura no Pedro Rocha Pedro Rocha vai no Sassarico para cima do Ortiz botou no Miller é só fazer Miller bateu é gol gol do Grêmio gol vai chorar na Série B vai chorar na Série B que é o teu lugar colorado vai chorar na Série B que é o teu lugar Miller Bolanhos da redenção teve a sua mandíbula fraturada no início do ano passado por esse mesmo colorado que agora vai penar na Série B meu velho e não vai voltar tão fácil Miller The Killer o terror do Colorado forma o descontrole na Arena Marcio e que golaço Cristiano que contra-ataque fenomenal começou lá atrás com o Ramiro deu no Pedro Rocha que entortou o Ortiz fez o passe atrás da zaga para o Bolaños estilo André Catimba chutando o ângulo vai buscar meu goleirão Grêmio 1 a 0 Cristiano olha a gente estava aqui dando risada porque é contagiante esse descontrole né Thiago fez falta o time eu vi a narração dele em campo depois de entregar deu aquele apagão aí não deu tinha que ter uma narração do gol do Inter como é que você não narra narração gol dos caras gol dos caras é só isso gol dos caras a gente fala brincando mas para quem está no estádio especialmente quando tem dois jogos simultâneos que aí as rádios comerciais dividem aí tem a rádio do Grêmio o torcedor fica ouvindo a rádio do Grêmio e aí é uma outra experiência porque tem que estar vendo é um torcedor como nós ali assistindo e é importante que se diga que a rádio a Grêmio Rádio ela não tem duplex que é uma grande vantagem em cima das outras porque eu considero chato para caramba o cara está ouvindo o jogo do Grêmio aí vem numa falta e entra o jogo do Inter não tem o que fazer para uma rádio que cobre os dois clubes não tem o que fazer não tem uma alternativa para isso então o torcedor não tem ele tem a informação do adversário tem a informação do jogo deles agora não tem tanto porque não está jogando não está batendo as datas mas tem a não é mesmo a série tem na FM a Grêmio Rádio ela está na FM desde 2015 desde a chegada da Umbro aí a Umbro chegou e a gente conseguiu através deles colocar a Grêmio Rádio no dial que é o 90.3 e até tem uma brincadeira com a data a data do Grêmio é 1913 e o dial é 90.3 bem fácil de decorar acaba até casando também então o torcedor que tiver na arena ele pode acompanhar também pela 90.3 a gente tem a rádio há 10 anos a Grêmio Rádio é um projeto de 10 anos que a gente começou na web transmitido no jogo de outubro de 2007 a gente começou com o Grêmio Náutico jogo do campeonato brasileiro e desde então a gente está seguindo na web até 2015 que daí deu esse boom aí da FM que a gente conseguiu entrar na FM e graças a Deus aí o torcedor abraçou essa ideia cada vez mais está abraçando esse projeto que é de Grêmio o sinal é bom também o sinal é bom é isso é importante claro e o Inter também está começando na verdade está retomando porque já teve a rádio do Inter a rádio colorada e agora está retomando esse trabalho é isso? é verdade Cris o Internacional teve de janeiro de 2010 até meados de 2014 aí com a obra do Beira Rio para o Inter sediar a segunda Copa do Mundo teve que haver uma interrupção e aí se aguardou a construção de um novo estúdio tem um estúdio moderno construído dentro do Beira Rio bem próximo do vestiário Frederico Arnaldo Balvé o estúdio ficou pronto e agora está sendo retomado está sendo feito um novo projeto da Rádio Colorada que na verdade é um projeto de comunicação integrada o Internacional pensa a mídia como um todo e a mídia a comunicação empresarial a comunicação de clube é algo muito sério e algo que está crescendo muito que tem novas diretrizes novas plataformas que a gente tem que saber enxergar e trabalhar o rádio a transmissão de áudio dos clubes a transmissão identificada é algo que está crescendo muito em outros países isso já tomou uma dimensão muito maior que aqui no Brasil no Uruguai o Nacional tem a Passión Tricolor a Rádio Oficial do Nacional o Defensor tem a transmissão mais violeta do rádio transmissão do violeta em Portugal os grandes clubes portugueses todos tem a sua transmissão de áudio a sua transmissão de rádio também os clubes não tão grandes como o Belenenses na Espanha da mesma forma é uma tendência é um novo produto que agrega as plataformas de comunicação do clube e a nossa proposta no Inter proposta da gerência de mídia da vice-presidência de marketing e mídia do Internacional é fazer uma transição integrada então na verdade nós estamos implantando a rádio já fizemos três ou quatro transmissões experimentais faremos novamente amanhã lá de Florianópolis faremos no sábado novamente no Beira-Rio contra o Náutico o primeiro jogo experimental foi contra o Palmeiras em São Paulo e mas será uma rádio como um todo e já tem data para começar oficialmente ainda não tem uma data a previsão seria hoje a gente ainda não recebeu alguns equipamentos ainda tem todo um lançamento a ser feito oficialmente deve iniciar a operação ainda no mês de junho acredito que dentro de 15, 20 dias mas o importante que eu entendo que é frisar que é uma transmissão em multiplataformas o Internacional pensa a mídia de uma forma profissional de uma forma integrada tudo convergindo então fazer o live do Facebook fazer a pré-jornada que a gente denominou de portões abertos em rede com o canal do clube no Youtube com o Facebook hoje o Internacional tem mais de 4 milhões 5 milhões de seguidores nas redes sociais e isto agrega um número de ouvintes inimaginável para uma simples emissora de rádio então é muito mais do que uma emissora de rádio é uma transição multiplataforma uma transição de trabalhar a mídia trabalhar o Facebook trabalhar o Twitter trabalhar o Instagram trabalhar a rádio trabalhar a TV tudo integrado e temos estamos tendo excelentes resultados nesse início de operação integrada ontem já fizemos mais uma transmissão linkada da TV Inter com a Rádio Colorado no pré-jornada no portões abertos e este é o caminho da comunicação com trabalho com seriedade com estudando o mercado estudando as novas diretrizes da comunicação porque aquela comunicação que eu conheci lá atrás quando eu comecei a faculdade de jornalismo não é a comunicação de hoje eu sou do tempo da régua de paica eu sou o velho a régua de paica para quem não sabe era um reguão que se fazia diagramação na página de jornal isso não existe mais nós não podemos parar no tempo eu iniciei assessoria de imprensa no Internacional e tenho muito orgulho disso em 1994 fui o primeiro assessor de imprensa de um clube de futebol no Rio Grande do Sul contratado pelo Inter na gestão do presidente Isaac que contratou o Roberto Pintaúde como gerente de marketing e hoje nós estamos num outro momento com uma equipe multimídia fazendo um trabalho realmente profissional dando uma nova dimensão à comunicação do clube que nada vai nos separar e o Internacional é o clube do povo e precisa se comunicar com este povo que bacana muito legal as duas iniciativas parabéns pelo trabalho de vocês mas a gente não pode terminar o nosso programa sem falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que aconteceu hoje o Grêmio vai enfrentar nas quartas de final o Atlético Paranaense e pode aí Tiago seguir um caminho muito parecido com o caminho do Penta porque tem o Atlético Paranaense se passar obviamente o segundo jogo é lá é fora depois pega Cruzeiro ou Palmeiras e na final pode se encontrar novamente com o Atlético Mineiro o que te pareceu esse sorteio aí? na verdade tinha gente festejando hoje mas parece que o pessoal esqueceu foi sofrido foi sofrido nós classificamos os pênaltis e jogamos muito mal na partida jogamos muito bem lá conversávamos antes o Liverschi lá jogamos muito bem mas aqui jogamos mal e partimos os pênaltis foi a estreia do Renato aqui né acho que na volta dele não foi a estreia na arena? eu acho que foi né o último jogo do Roger foi lá na o time estava ele estava indo o time estava começando a acertar o time embalou depois então certamente o Renato tem essa recordação o torcedor acho que tinha esquecido estava na euforia das 6 vitórias o torcedor esqueceu mas na verdade não existe partida de mata-mata não existe jogo fácil porque um pequeno detalhe pode mudar por completo nós vimos o Internacional na semana passada estava 2x0 a partida é maravilhosa tomou um gol acabou então não tem partida de mata-mata é uma intensidade diferente dos pontos corridos e por isso não dá pra festejar adversário porque na verdade aquilo lá vai se definir dentro do campo e esse cuidado tem que ter que a euforia do torcedor não passe pra dentro do campo não passe pro vestiário e a gente sabe que o Renato trabalha muito bem isso com os jogadores a gente vê que o grupo do Renato tá na mão dele então a gente espera que não influencie o torcedor acabe não influenciando esse otimismo todo por ser teoricamente o time mais fraco dos que estão ainda na Copa do Brasil mas é jogo difícil é jogo complicado sim que o Grêmio vai ter pela frente todo mundo falava mal do Vasco mas vimos o Vasco ontem na arena jogou bem se o Vasco faz um gol no primeiro tempo o Grêmio ia penar pra conseguir buscar o resultado pois é meninos passa muito rápido já tá acabando nosso programa agradeço demais a presença de vocês lembrando que amanhã tem jogo do Internacional contra o Figueirense e na quarta-feira também o Grêmio vai enfrentar a Chapecoense dois jogos aí que prometem bastantes emoções para o torcedor da dupla Grenal obrigada pela presença infelizmente não dá tempo de cada um dar o seu boa noite mas acho que a gente conseguiu aproveitar bastante esse tempo quem sabe a gente não aumenta o programa seria uma boa pra gente poder falar mais ainda tá pessoal segunda-feira que vem a gente volta com mais TV Esportes muito obrigada pela audiência e até segunda que vem